Sodoma No mundo antigo, onde os céus dialogavam diretamente com a humanidade, uma família se encontra no epicentro de uma catástrofe divina. Ló, sobrinho de Abraão, homem justo aos olhos de Deus, enfrenta o fim de tudo que conhece. Mas em meio ao fogo e enxofre, um conto de desespero e sobrevivência se desdobra, revelando as sombras que dançam no coração humano. Nesta noite, o destino de uma linhagem será selado por atos nascidos não da maldade, mas da vontade de persistir contra o esquecimento. Desde já, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe toda essa história. Ló vivia em Sodoma, uma cidade famosa por sua prosperidade, mas igualmente infame por sua depravação moral e espiritual. Enquanto a maldade de Sodoma crescia aos olhos de Deus, Ló, um justo entre pecadores, tentava viver uma vida de retidão, apesar das corrupções que o cercavam. Certo dia, dois anjos, disfarçados de viajantes, chegaram a Sodoma. Ló, hospitaleiro e virtuoso, os acolheu em sua casa, protegendo-os da malícia dos habitantes da cidade. A escuridão da noite caiu, e com ela, uma turba se formou diante da casa de Ló, exigindo que entregasse seus hóspedes para que pudessem abusar deles. Os anjos instruíram Ló a fugir com sua família e não olhar para trás. Ao amanhecer com o coração pesado e a urgência queimando em suas veias, Ló partiu com sua esposa e suas duas filhas. À medida que se afastaram, os céus se abriram em fúria, e fogo e enxofre desceram sobre Sodoma e Gomorra, consumindo tudo em um inferno divino. A esposa de Ló, incapaz de resistir à curiosidade, olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal, uma eterna testemunha da ira de Deus. Sozinhos, temendo por suas vidas e descrentes de encontrar justiça no coração dos homens, Ló e suas filhas refugiam-se em uma caverna nas montanhas. Acreditando serem os últimos sobreviventes da humanidade, as filhas de Ló conceberam um plano nascido do desespero, preservar a linhagem de sua família através do único homem restante, seu pai. Em noites distintas, cada filha usando vinho para embriagar Ló, deita-se com ele, sem que ele perceba plenamente suas ações. Destes atos, nascem dois filhos, Moabe e Ben-Ami, ancestrais dos Moabitas e Amonitas, povos que teriam papel significativo na história do Oriente Próximo. Em cada escolha, há múltiplos caminhos possíveis, cada um carregando suas próprias consequências e lições. A história de Ló e suas filhas imortalizada nas páginas da Bíblia. Muito obrigado por ter ficado até o fim conosco nessa história bíblica. Que Deus os abençoe e até a próxima.